Meu convite é o nome da música? É meu convite. Olha aí, rapaz. Presta atenção que é linda demais. Demais é linda. Mais uma música aqui com os gauchos do sul. Meu convite. Vamos ver como é que é o convite aqui dos gauchos. Vamos lá. Serve pra todos. Fome dos meus companheiros, do meu rancho visitar. Tenho um bom bom de marrom e ganha, vou parar pra tomar. Também tenho a minha laranja e a minha companheira. Vamos lá pra longe a tristeza e me alegra a vida inteira. Fica lá no pé da seta, o meu rancho vitaleiro. Com muita hospitalidade, recebo meus companheiros. Fazer vida mais doida, muito simples e sem lúdios. Sobre o português, tem um calmo, troféu legal. Enche o baio na coxilha, tudo é de madrugada. Péu, touro na coxilha, que eu não mudo a enganada. Bate o cão lá no meu rancho, pois eu mudo a minha tenda. E eu tratando o meu gado no piquete da fazenda. Quando é de madrugada em roda do fogo no chão, Faço uma costela gorda no Brasil, tudo é de samba. O mundo se dava amigo, enquanto a chaleira achinha. Canta o galo no colém, alunceando o novo dia. Canta o galo no colém, alunceando o galo no colém. Aplausos. 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 Aplausos.